Se você estava mexendo nas tarraxas do seu violão, ou deu aquela palhetada desajustada e acabou arrebentando a corda do seu violão, fica até o final desse vídeo, que essa videoaula é pra você. Fala, pupilo! Sejam muito bem-vindos ao Violando a Teoria. Na videoaula de hoje eu vou ensinar pra vocês a como colocar a corda no violão de vocês. Mas antes eu peço, claro, que você se inscreva nesse canal. E se você gostar dessa videoaula, deixe seu like pra mim saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo aqui no Violando a Teoria. E aqui está o meu jogo completo. Geralmente as cordas têm uma bolinha com cor. A cor prata é a corda mais grossa. Depois a segunda mais grossa é a corda 5. A corda 4 é representada pela cor verde. A terceira corda é representada pela cor preta, número 3. E as duas cordas mais finas, representadas pela cor dourada e a cor vermelha. Por exemplo, aqui no meu violão eu tenho a corda 6, que é a mais grossa. Corda 5, corda 4, corda 3 e a corda 2 que arrebentou. A corda 2 que está faltando aqui. E a corda primeira. Então eu tenho a corda 1, eu só preciso trocar, adicionar aqui a corda 2. Então, você lembra qual que é a corda 2 aqui no jogo? É a corda com a bolinha de cor vermelha. Essa é a corda que a gente tem que estar adicionando no nosso violão. A primeira a gente já tem, que é a dourada. A vermelha a gente vai adicionar. Depois a corda 3 é a corda que tem a bolinha preta. Depois a corda 4 é a corda que tem a bolinha verde. Essa aqui. Depois a corda 5 é a corda com a bolinha roxa. E a corda mais grossa aqui é a bolinha com a cor prata. E a corda com a bolinha vermelha é a corda 2 que a gente tem que estar adicionando no violão. Se a base aqui onde fica os carrinhos das cordas, essa região a gente chama de ponte. Se aqui na sua ponte o que prende as cordas do seu violão for igual ao modelo do meu violão, tem esses pinos aqui que parecem uns dentes de sabre. Eu recomendo que vocês usem uma tesoura ou uma faca para levantar o pino aqui. Para poder retirar a corda que está arrebentada. Está vendo como é que é? É um pino que parece um dente de sabre. Aqui você retira a sua corda. E como é que a gente vai fazer agora para adicionar a corda que está faltando? A gente vai desenrolar ela aqui. A gente vai desenrolar ela aqui. E como é que funciona? A bolinha vermelha a gente tem que adicionar dentro desse buraco aqui. A gente vai desenrolar ela aqui. Então a bolinha vermelha a gente vai adicionar aqui dentro. Não precisa colocar muito fundo. Mas tem que botar um pouquinho, uma quantia aqui. Você sinta que prende lá dentro. Depois a gente vai segurar com o dedo aqui. E com a outra mão nós vamos pegar o pino. E vamos prender de volta aqui. Deixando esse espaço vazado. Você está vendo que tem um espaço vazado? Esse espaço vazado aqui vai ficar virado para cima. Ou seja, eu vou dar as costas aqui dele para vocês. E vamos colocar aqui. De forma que ele... Até que você ouça um barulho rangendo. Já é o suficiente para que a corda fique presa aqui. Agora a gente vai puxar essa corda até a outra ponta do braço. Lá na mão. E vamos estar enrolando nas tarraxas. Se você acompanhou aí a nossa aula de nomenclatura. Você já deve saber que essa região do violão se chama mão. Essa aqui é a mão do violão. Caso você queira conhecer outras partes do violão. Tem uma videoaula que se chama nomenclatura. No meu curso completo aqui no YouTube. Que eu ensino passo a passo o nome de cada parte do violão. Corre na descrição aí. Que o link dessa minha videoaula vai estar ali onde eu ensino todos os nomes de cada parte do violão. Aqui na mão. É muito importante que quando você coloque a corda. Antes de você colocar a corda. Que você retire. A corda velha. Porque ela quando arrebenta. A corda inteira sai. Mas um pouco dela fica enroscado aqui ainda. Porque ela ficou muito tempo enrolada. Então ela vira um rolinho aqui ó. Que não sai facilmente. Agora saiu. Então a gente vai vir com a corda nova aqui agora. E essa parte é muito importante. Que você não deixe sobrando muita corda. Que nem aqui ó. Você tá vendo como eu tô fazendo aqui? Praticamente tá sobrando todo o tamanho da corda pra fora. Não é aconselhável que você faça isso. Deixe o mínimo possível sobrando. Por exemplo. Eu acredito que o mínimo possível seja essa quantia aqui ó. Mais ou menos onde termina o meu dedo aqui ó. Não muito. Aí você dobra. Dobra com o dedo. Vamos segurar a corda aqui. E a gente começa. Depois de segurar a corda aqui. A gente começa a rodear daí. Esse processo é um pouco demorado. Porque tem que dar muitas voltas. Mas chega o momento que a corda já começa a colar no braço do violão. Daí esse momento. É o momento que nós temos que ajustar a corda aqui. Pra ela ficar na posição certa aqui. Depois de um determinado momento. Você já vai ver que vai começar a sair som da corda. Ele vai mudando na medida que você vai apertando aqui. E aí está. Nossa corda 2 colocada aqui. E já afinada. E aqui está. A prova do nosso resultado. Isso é tudo. Galerinha. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou dessa videoaula. Não se esqueça de deixar o seu like. Pra mim saber que você curtiu esse conteúdo. Se você tiver alguma dificuldade. Você pode escrever nos comentários também. Que eu respondo todos vocês. Ah. E eu tenho o meu curso de inglês completo agora. Aqui no YouTube. O link está aqui na descrição. Você pode encontrar também. O link do meu curso completo. Inglês sem mestre. Você aprenderá a falar inglês. De método avançado. Como os artistas e famosos aprendem. Em apenas 3 meses. Vale a pena conferir. Eu vejo você na próxima aula. Tchau. E aí Tchau tarde Alligator. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri